Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Já lembrámos aqui muitas vezes que o artigo 75 da Constituição define que é uma competência do Estado e a sua tarefa fundamental criar e garantir uma rede de estabelecimentos públicos que cubram a necessidade de toda a população. Perante a situação da alteração no financiamento das escolas do ensino particular e cooperativo aqui na Comissão Parlamentar da Educação, a Sra. Ministra da Educação já veio dizer que não vai construir nenhuma escola nova e, portanto, é bem claro e é importante ter isto presente, Sr. Deputado Bravo Nico, que o Governo não tem intenção estratégica de alargar a rede pública de estabelecimentos de ensino para garantir àqueles conselhos e àqueles estudantes onde não existe uma escola pública a existência desta resposta pública. E, portanto, o que o Governo quer fazer é não apenas não cumprir um direito fundamental a todos os estudantes, mas degradar as condições em que as escolas com contrato de associação, são 93 escolas no nosso país, consigam consagrar e consigam garantir este direito a milhares de estudantes, mas de uma forma pior e em piores condições. É muito grave, entendo o PCP, que estas escolas tenham assumido compromissos, porque estas escolas fazem parte das cartas educativas municipais que foram promulgadas pelo Ministério da Educação. E, portanto, em setembro estas escolas assumiram compromissos com os professores, com os funcionários, com os estudantes e, a partir de janeiro, foram confrontadas com cortes no seu financiamento que põem em causa a garantia do serviço público a estas famílias. E, portanto, nós entendemos isto como muito negativo e entendemos que qualquer decisão que venha a ser tomada tem que ser uma decisão negociada e discutida com estas escolas caso a caso. Eu estou-me a recordar da escola, por exemplo, da Ruda dos Vinhos, da escola da Alpedrinha, de um concelho no distrito de Lisboa, onde não existe uma escola pública. E, portanto, é esta escola com contrato de associação que garante, de facto, o serviço público a estas crianças e a estes jovens. E parece-nos, portanto, importante garantir as condições de estabilidade deste serviço público quando, da parte do Governo, já houve de forma muito clara e objetiva a informação de que não há vontade política de alargamento da rede pública. Aliás, este Governo, o que tem feito, é exatamente o contrário, é encerrar escolas e concentrar escolas. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar era, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e recentrando-me na questão da declaração política do PSD, relativamente à apreciação parlamentar de um decreto que aliás... Quero concluir, Sr. Deputado. Conclujo já, Sr. Presidente, de um decreto que foi promulgado pelo atual Presidente da República. Qual é que é o objetivo desta apreciação parlamentar? Já nos disse que pretende clarificar. Mas clarificar em que termos? Era muito importante para a Assembleia da República perceber, de facto, qual é que é a perspectiva do PSD relativamente a isto, porque a perspectiva do Governo, já ouvimos, é degradar a condição em que estas escolas prestam o serviço público pelo não alargamento da rede e pela degradação do financiamento. Obrigada.